Quando ele vê o eixão, ele vai pra baixo. A cena se repete todos os dias, há pelo menos oito meses. O cachorro deitado na esquina é o negão. A calmaria acaba na hora em que o ônibus do eixo Anhanguera passa. O bicho vai pra cima, nervoso. A gente tem medo de eixão não, menina aí. Se o ônibus passar ali 20 vezes, 20 vezes o negão faz a mesma coisa. O cachorro passa o dia tentando entrar aqui no prédio da Secretaria da Fazenda, que tem em Trindade. Inclusive agora, ó, ele vai. Mas é claro que ele não pode ficar lá dentro. Sabendo disso, o que os funcionários fizeram? Colocaram essas vasilhinhas aqui, ó, que de vez em quando ele vem aqui. Tem água, tem ração. Quando o expediente acaba aqui, ele vai pra outro lugar, onde também é muito bem tratado. O espetinho do Vando fica ali do lado. Foi ele quem deu o nome de negão pro cachorro que fica o tempo todo entre os clientes, até a hora de fechar. Ele não é aquele cachorro que incomoda muito. Se o pessoal não gostou dele, ele já sai, assim, não é de ficar perturbando muito, não. A gente chega aqui por volta das 4 horas, por aí, ele já tá por aqui. Aí sempre alguém dando uma água, alguma coisa assim, ele fica por aí, até o expediente fechar. O Paul trabalha lá. Ele conta que a maioria dos clientes não se importa com a presença do negão e que todo mundo fica admirado com a reação do animal quando o ônibus do eixo passa. O horário que fica mais doido é a partir das 6 horas. O que ele faz? 6 horas fica nem cantinho ali esperando os ônibus. O movimento do eixo é maior? É maior o movimento e ele sai parando e fica doido aí. E passar 20 eixo aqui? 20 eixo, ao 20 eixo ele corre atrás, ele para. O negão é corajoso. Tanto que passa entre os carros e motos pra encarar o ônibus enorme de frente, que nem gente grande. Quando o motorista vê o cachorro, até para. Mas com tanta ousadia, o negão já foi atropelado duas vezes. O pessoal junta aqui, cuida dele, já pagou até veterinário pra ele. E ele fica por aí com a gente. O negão é daqueles cachorros que tomam banho na chuva, tá sempre limpinho, é educado, percebe quando tá incomodando e, como já deu pra ver, é valente. Ele agora tá precisando de um lar, pra ver se para de correr perigo no meio da rua. São 10 horas da noite, olha o negão de novo. Sai da frente, negão.